Não consigo te conectar, mas não canso de te procurar Sobra megabyte, falta amor, desencana desse servidor Chega a hora de dormir, liga a TV pra se distrair Queria tanto te conquistar, larga desse celular e vem pra cá Me amar, meu bem, vem que tem um abraço, um amasso é melhor que essa tela Fria, vem na minha, isso é alta tecnologia humana Vem, vai, se enrosca na rede real do amor a dois Não consigo te conectar, mas não canso de te procurar Sobra megabyte, falta amor, desencana desse servidor Chega a hora de dormir, liga a TV pra se distrair Queria tanto te conquistar, larga desse celular e vem pra cá Me amar, meu bem, vem que tem um abraço, um amasso é melhor que essa tela Fria, vem na minha, isso é alta tecnologia humana Vem, vai, se enrosca na rede real do amor a dois E aí